Alô moçada bruta! Hoje tem tutorial de dança calte para vocês! Com um passo muito legal, esse passo se chama agitado galera! É um passo que o meu amigo Janu, Januário, da companhia de dança Neste Velo, que pediu para fazer o tutorial e estamos aqui aproveitando o embalo e fazendo para todos vocês que também querem aprender. E aí, vamos mostrar o passo para a galera? Bora! Preparado? Agora! Logo depois, o passo a passo. Então bora! Vamos lá! Vamos! Para o passo a passo. Dúvidas me chamando embora. Vamos começar com a tradicional bicicleta. Perna direita. Chama a bicicleta. Prepara a perna direita. Um chute para frente. Chutou para frente? Vira o corpo. Fica com a ponta esquerda e termina de virar com o calcanhar. Chama o quarto na frente com a perna esquerda. chuta e erga o pé direito. Chuta e erga o pé direito. Mais uma vez. Bora! Então, se liga nos detalhes, Música. Agora, chamou a bicicleta. Apoiou, chutou Vira o corpo Fica a ponta, calcanhar Chama o quadro Chuta e erga o pé direito Preparando Faz o movimento, amigo Preparando o chute para o lado Passando a mão Acompanha a mão, entendeu pessoal? Está aqui, então você chuta para frente E dá um pulo Apoia no chão, pode cair Entendeu? Está aqui, chutou Apoiou, caiu Bate com as duas mãos por dentro da coxa Direita Volta na posição e chama de novo A bicicleta Está bom? De novo, Rodrigão? Eu vou ditar agora para o pessoal Apoia, bicicleta Chuta para frente Vira, quica Bico, termina de virar Calcanhar, chama o quadro Chuta, erga o pé direito Chama a minha lua Bate por dentro Pisa no chão Apoiou no chão E faça a bicicleta Certo, moçada? A partir dessa bicicleta, moçada A gente vai chutar Uma, duas, três E pular segurando na ponta do pé Vamos fazer então, galera A partir da bicicleta Pega a bicicleta Agora vamos chutar Quica, certo? Chuta Repete Chuta O último A gente vai pegar na ponta do pé Certo? Vamos fazer de novo Então, sem pausa Chama a Essa partida da bicicleta Para o chute Chama a bicicleta Virou Chutou Fica Chuta Chuta Pega Na hora que descer, moçada Vocês vão descer Com a ponta Aliás, descer com o calcanhar Direito Para o lado direito Certo? Vamos fazer três vezes o movimento Virou Lado oposto Repete Virou Agora A gente vai virar Completo Para frente Certo? Vamos fazer de novo No campo, moçada Agora Pegou no pé Pisa Calcanhar Vira Pisa Calcanhar Vira Pisa Calcanhar Agora Vira Completo Pisa na frente Vamos chamar Mais uma bicicleta Andar para frente E bater por dentro Tá? Tá bom? Direita Na coxa esquerda Joga a perna esquerda Para trás E gira Vamos fazer Três caminhadas Em meia lua Três não Seis, né? Seis para trás Vamos fazer aqui Para vocês Saiu Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis Volta A direita Volta à esquerda Pisa à esquerda Gira E chama a bicicleta Começa o passo Vamos fazer mais uma vez Que foi bem complexo Sim A gente vai fazer aqui Na última batida Bateu Virou Andou Um Dois Três Quatro Cinco Volta Volta Gira E começa o passo Vai lá Rodrigão Vou digitar Bem tranquilo Bateu Girou por trás Vai levantar Um Dois Três Quatro Meia 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 Falsa Volta Volta E gira Moçada Então moçada Esse tutorial de hoje Passo A passo Do passinho Agitado Ah moleque Vamos finalizar Fazendo De costas Para vocês Terem uma maior facilidade Vamos só marcar então Bora Então virou Sete Sete Oito Quando começa o passo Moçada Tamo junto Sempre Aquele nosso tchau Obrigado Brrrr